Você tem o hábito de olhar o seu bolo fecal depois que você evacua? A grande maioria das pessoas não tem esse hábito. Mas se eu te falar que é extremamente importante você fazer isso, porque através dele você consegue saber se você está com alguma alteração na saúde. É muito importante pela cor, pela consistência e pelo odor também. Sério, Patrícia? Sério? Me diga aqui nos comentários como que é a cor do seu bolo fecal. O bolo fecal nada mais do que é o seu cocô. Se for pastoso demais, líquido, significa que você está com alguma desbiose intestinal. Ou você pode estar com alguma virose. Alguma coisa está ali que não está absorvendo os alimentos no seu organismo. Então daí sai. Do jeito que entra, sai. Então ter ali diarreia não é legal. E tem pessoas também totalmente desidratada que vai ali no banheiro e sai como se fosse bolinhas. Sabe de cabrito? O que significa isso? Quando sai em bolinhas, significa que você está consumindo poucas fibras. Poucas fibras vai desidratar completamente. E quando ele sai totalmente ressecado, sabe aquele formado bolo fecal, mas todo cheio de pelotinhas, mas enrijecidas, duras. Significa que tem pouca água, você está consumindo pouco líquido. Então para formar o bolo fecal é necessário fibras junto com água para ter a lubrificação. Porque se você é super desidratada, ressecada, a gente vai acumulando, acumulando, acumulando bolo fecal. E na hora que você sentar aqui no trono e tentar dar aquele cagão, vai até cortar. Por quê? Aí a pessoa fica forçando. Está desidratado, está saindo. Faz fissuras. E isso pode gerar ali uma infecção, gente. Isso é grave, tá? É um tema assim, meio complicado de abordar, mas é coisa séria. Tem pessoas que já cagaram sangue, mas não que tinha ali nas fezes um monte de sangue de dentro para fora. E sim na saída. Rasgou tanto que saiu com sangue por causa das fissuras. Então cuidado com a desidratação, com o ressecamento. Fora que se você ficar ali forçando, 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 você pode desenvolver hemorroidas. Que é inflamação nas veias, porque você causou muita pressão, 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 pressão. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela loja Patrícia Elias. Vou deixar o link aqui embaixo, patricialias.com.br Que entregamos nossos produtos para todo o Brasil. Produto para a sua pele, cabelo, unha e muito mais. E siga eu lá no Instagram, tá bom? Que é Estética Patrícia Elias. Então cuidado com o cheiro também. Quando você vai ao banheiro, que cheiro que tem que ter a sua merda? Pois é, o bolo fecal, ele tem que ter o odor, ó, simplesmente mais tranquilo. Odor de bolo fecal. Mas como eu vou identificar isso? Simples. Como que é a fez, mais ou menos, de uma criança? Ah, sabe quando ela entra no banheiro e fala, ai, meu filhinho fez cocô? É um cheiro intermediário, normal. Agora, se você vai no banheiro e a pessoa logo a seguida fala, meu Deus, passou um urubu aqui. Significa que aquele cheiro tá predominante, muito forte. Significa que você está com o bolo fecal muito parado dentro de você. Está ali, os alimentos já foram decompostos há muito tempo. Está potrificando, tá? Então aquilo ali já tá na hora, é bosta vencida. É isso, em resumo. Merda vencida fede demais. Principalmente se você consome muita carne. Porque fibra de carne demora demais pra fazer o processo de digestão, de absorção. E se você não se hidrata, vai demorar pra ser eliminado. Dica é, quem é muito carnívoro, consome bromelina. Ajuda a desenvolver aí aquelas enzimas que ajudam a desenvolver a quebrar a fibra da carne. Isso é uma dica aí legal. E essa enzima, ela é proveniente do abacaxi. Então vai comer lá um churrasco, gosta de carne. Pega ali o miolo. Está presente a bromelina no miolo, no centro do abacaxi, essa fibra. E vai te ajudar aí nesse processo de digestão. Isso é muito bom. Tome um suquinho com limão, também ajuda. Mas lembrando, pra você ter ali uma feze de saúde, um corpo saudável, você tem que tomar acima de 2 litros de água e consumir bastante fibras. E se você tem esse cheiro, gente, muito forte, um cheiro muito ácido, sabe o que você faz pra reduzir esse odor? Tomar simplesmente assim, ó. Mais ou menos uns 300ml de água. Isso mesmo. Você pode pôr meio limão, só pra dar um agrado. E coloca aí uma colher de vinagre, de maçã. Gente, em alguns dias o cheiro passa. É inacreditável como reduz o odor. Porque diminui as bactérias. E qual é o horário melhor para tomar? Você pode tomar de manhã. Ou então, à noite, antes de dormir, quando você está com o estômago vazio, tá? Melhor de manhã, porque daí já faz uma faxina no seu organismo. E isso vai aumentar até a sua saúde. Meio limão, uma colher de sopa, de vinagre. E toma, e em alguns dias o efeito passa, gente. É incrível. Também tem o que? A cor. A cor e a consistência correta. Qual é a cor da merda, Patrícia? É verde? Não, a menos que você só esteve já comendo coisas de cor verde. Toda hora, em grandes quantidades. Você está consumindo demais aí clorofila? Né? Que é a cor verde? Meia vermelha? Está comendo demais beterraba? Ah, é alaranjada? Só se você estiver comendo demais cenoura. Porque existe isso, sabia? Quando eu era criança, eu consumia demais suco. De beterraba com cenoura. Gente, em 3, 4 dias, sabe? Meu bolo fecal era extremamente vermelho, vermelho, vermelho. Isso porque tinha interferência de alimentação. Se você não está utilizando medicamentos que interfiram na cor. Alimentação é normal, nada de excesso. Normalmente, o bolo fecal, ele é um pouco marrom para claro. Não marrom para escuro. Ele é um marrom cor de quê? Cor de rosta. Por quê? Porque o processo, o correto é você ir ao banheiro todos os dias. Quando você vai ao banheiro todos os dias, ele não consegue ficar aquela cor escura. Escura é merda vencida. Então, ele sai ali uma consistência marrom, clara. E qual é o correto? Meio pastoso, não líquido e nem tão rígido. Quando você defeca, vai ali, pum, cai aquele trocinho, né? Você passa o papel higiênico, quase não suja. Gente, perfeito. Perfeito. Passou, melecou tudo, aquele freio lá e tem que passar duas, três vezes o papel? Primeiro que não se fique esfregando o papel, porque se você ficar tritando demais, pode também desenvolver complicações. O legal é, ou passa o lencinho úmido, sua encosta faz uma higienização, ou se você tiver no seu local íntimo, o correto é fazer lavagem, né? É dar uma duchinha, lavar ali a bundinha para tirar. Esse seria o mais apropriado. Não está em casa, um lencinho umedecido ajuda, tá? Maravilhoso. Mas lembrando que não pode ser bolinha, não pode ser duro demais, tem que tomar cuidado com o odor, tem que tomar cuidado com a cor. E tudo isso fala. Se você está com uma merda totalmente clara, Patrícia, não é muito, muito clara. Cuidado porque pode ser alteração hepática. É uma merda amarelada? Alteração hepática. A menos que você esteja tomando algum medicamento. Então, precisa evacuar todos os dias, muitas fibras, muita água acima de 2 litros, saber a consistência, cor, tudo certinho. E você manterá aí super saudável. E vai ao banheiro todos os dias. Porque, lembre-se, cuidar do intestino é cuidar basicamente do seu segundo cérebro de tão importante. E eu já falei várias e várias vezes, gente. A saúde do cérebro, se você quer sorrir, ser feliz, captar aí todas as vitaminas, minerais, produção de hormônios, enzimas e tudo mais. O intestino basicamente é considerado segundo o cérebro. Porque ele tem trilhões de bactérias, bilhões de células. Ele também ajuda a produzir ali neurotransmissores e até mesmo enzimas e hormônios também. Então, se você é estressada, irritada, enfesada, provavelmente você não caga. Se você cagar, você vai sorrir, dormir e ser feliz. Porque serotonina, neurotransmissor da alegria, que será convertido em melatonina. Então, quer ser uma pessoa mais sorridente, feliz, menos enfesada? É só você cagar. E aí, com todas essas informações, qual é a sua dúvida ainda? Deixa aqui qualquer dúvida que você tiver. É na consistência, é no cheiro, é no odor, o que consumir para melhorar essas fibras e tudo mais. É só deixar aqui nos comentários e não se esquecer de deixar aquele seu like, que é extremamente importante. E compartilhar também, gente. Compartilhe esse vídeo porque é relacionado beleza, estética e saúde. Principalmente para aquela pessoa que é totalmente desidratada, ressecada, tem morroida, sabe? Outras complicações, qualquer alteração. Ou aquela pessoa que você, às vezes, entrou no banheiro e falou Meu Deus, que horrível! Ela precisa saber que o vinagre é bom, tá bom? Então, ó, assista esse vídeo aqui também. E lembre-se, gente, pensou estética, pensou Patrícia Elias. Cagar todos os dias é bom? Não! É maravilhoso para a sua saúde! É maravilhoso para a sua saúde! E aí